Boa tarde pessoal, bora animar mais um vídeo hoje. Gente, hoje nós vamos pintar folhas de rosa. Ó, esse modelo de rosa aqui, gente, eu já tenho aí no canal, tá? Esse aqui, essa rosa, veio assim, na camiseta, só que ela não veio pintada. Eu que pintei e tem vídeo aí no canal. Vou mostrar pra vocês a camiseta, ó. Dá pra ver certinho, pessoal? Ó, tô chegando o celular pra vocês verem certinho, ó. É uma camiseta, tem dica aí no canal, como pintar. Gente, eu comprei essa camiseta na pernambucana, ela veio riscada, mas não veio pintada. A flor, a rosa não tava pintada, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu achei ela bonita, eu tirei risco dela. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, eu tirei o risco dessa rosa. Eu vou trobar a camiseta, gente, pra vocês verem certinho, ó. Porque quem quiser tirar o print dessa rosa, gente, pode tirar, tá? Olha que legal, ó. Vocês tiram o print e pintar. Ó, tá vendo? Tá dando pra ver, gente, certinho? Eu vou pôr assim, ó. Pra quem quiser tirar um print da rosa. Aí, ó, dá pra pintar de várias cores. Fica bem legal. Ó, vou mostrar pra vocês. Pera aí, gente. Ó, tirei o papel manteiga, né? O risco da rosa. Agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu pintei ela, essa rosa, de várias cores. Fiz um vídeo no canal, também, pintando essa rosa aqui. É o mesmo risco, tá, gente? Ó, ó. Ó, é o mesmo risco. Tá dando pra ver certinho, gente? Ó. Aí, eu pintei várias rosas, assim, várias cores, né? Olha aqui, gente. Essa aqui, vermelha, tem vídeo no canal. Tá? Vamos pintar essa rosa, tá dando pra ver? Ó. Essas cores aqui, gente, eu não fiz vídeo, tá? Eu tava pintando essas rosas. Aí, eu falei, eu vou pintar as folhas junto com o pessoal. O pessoal gosta, né, de folhas também, aprender a pintar cores novas. Ó, ó. Ó, essa rosa, ela ficou bem escura, tá dando pra ver? Ó, ficou bem escura. E essa aqui, ó, ficou mais clarinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá dando pra ver certinho, gente? Ó, tem as folhinhas pra pintar, tá vendo? Faltam as folhas, ó. Aí, pessoal, minha tinta tá caindo aqui, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Essa cor ficou mais clarinha, essa aqui ficou mais escura. Tá vendo? Ficou bem escurinha, né? Bora animar, bora fazer de vocês também, gente. Vocês gostou da rosa? Vocês tiram um print e pintam ela de várias cores aí, que vocês gostarem, tá? Deixa eu ficar com a minha tinta aqui, gente. É, a cor aqui caiu, ó. É o rústico. Essa cor fica bonita pra fazer folha seca. Fica bem legal, né? Então, vamos pintar nossas folhinhas. Ó, vamos começar, então, por essa aqui, ó. Por essa folha dessa rosa aqui, tá? Essa rosa aqui, gente, utilizei preto, vermelho vivo, utilizei o vermelho fluorescente, tá? Aí, se vocês põem a cor que vocês acharem que fica legal. Essa aqui, gente, deixa eu explicar pra vocês, ó. Usei o vermelho fogo, usei rostinho de boneca, usei um pouquinho do vinho. Tá vendo? Tá dando pra ver certinho? Ó, bora animar, bora treinar a rosinha de vocês também, né? Vamos pintar. Então, vou começar por essas folhinhas aí, ó. Vou chegar o celular um pouquinho pra cá, pra dar pra vocês verem certinho, tá? Vou tentar não fazer sombra, tá? Porque a mão tem hora que fica fazendo sombra nas folhas, nos desenhos. Gente, o que que eu vou fazer? Eu vou ver aqui minha tinta, se tá molinha. Se tiver molinha, não precisa de diluente, não precisa de clareador, ó. Essa aqui é o Siena Natural. É o Siena Natural, tá? Tô utilizando o pincel número 12 da Castelo, tá? Então, bora animar. Ó, vou ficar aqui, assim, meio de ladinho, pra não fazer sombra. Tá dando pra ver? Ó, coloquei a tinta do ladinho do pincel e eu vou vim cá, ó, fazendo assim, ó. Puxando pra cá, ó. Ó, puxando pra cá, tá? Agora eu pego tinta no cantinho do pincel e venho do outro lado, ó, ao contrário, ó, puxando pra dentro essa tinta, ó. Ó. Vem puxando pra dentro a tinta. Tô com o Siena Natural, tá? Ó. Agora, o que que eu faço, gente? Essa folha, ela tá secando, ela tá seca, né? Aí, o que que eu faço? Eu venho com outra flor aqui, com um pincelzinho menor. Vou pegar o pincelzinho menor aqui, gente. Esse pincelzinho é bom. É o pincel que eu gosto muito de usar, esse aqui, ó. Número 10 da Castelo, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com um pouquinho do, um pouquinho do rústico. Ó, tá bem molinho, tá? Tá dando pra ver certinho? A tinta tá bem molinho. Pego no cantinho do pincel e venho aqui, ó. Venho aqui no meio, ó. Tá vendo? Agora eu vou ao contrário, ó. Eu vou assim, ó, pra lá, ó. Puxando pra lá, ó. Vem, vai puxando pra lá, ó. Agora eu pego um pouquinho do rústico e venho aqui, ó. Ó. Vem preenchendo, ó. E puxando pra dentro essa tinta pra dar uma misturada, tá? Joga e puxa, ó. Joguei e puxei a tinta, tá? Joguei a tinta e dou umas pinceladas pra dentro da folha, ó. Tá vendo? Essas folhas estão secando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar uma isquinha de verde. Jogar só um pouquinho de verde. Pegar um pincelzinho menor. Joga só uma isquinha de verde. Tô com um pincelzinho número seis. Número seis é castelo, tá? Eu venho com uma isquinha de verde. Vou usar o verde pinheiro, tá, pessoal? Ó, verde pinheiro. Uma isquinha de verde. Eu venho aqui, ó, do mesmo lado aqui, ó. Onde que eu joguei o rústico, ó. E vou passar o verde pinheiro. Eu venho assim, ó, jogando umas isquinhas, ó. Puxando assim meio de ladinho, ó. Agora, pessoal, ó, eu venho de cá, ó. Só um pouco mais a isquinha de verde, ó. Contornando e puxando, ó. Contorna e puxa, ó. Só pra ficar o sinalzinho do verde, ó. Pode retocar, tá? Ó. Agora eu vou limpar o pincel e jogar um pouquinho de branco pra dar uma claridade nessa folha. Vamos dar uma claridade nessa folha. Pegar uma isquinha de branco. Tô procurando aqui, gente. É tanta tinta misturada que a gente não acha. Pera aí. Ó, gente, achei o branco. Pego uma isquinha do branco e vou jogar nessa folha. Ó. Bem pouquinho. Ó, bem pouquinho, tá? Uma isquinha de branco. Dei uma limpadinha no pincel. E vem dando umas pinceladas, ó. Ó, vai assim, ó. Joguei e puxei. Agora aqui, ó, também posso vir aqui, ó. Em cima do risco e puxar pra dentro. Pra misturar essas cores. Aí o branco é pra dar uma claridade na folha, tá? Ó. Tá dando pra ver certinho? Ó. Agora nós vamos pintar outra folhinha. Agora nós vamos nessa folhinha aqui, ó. Tá? Ela tá secando também. Nós vamos pintar ela de outra cor agora, tá? Vamos limpar o pincel. E jogar... Agora eu vou jogar, gente, o verde maçã, tá? Vou jogar o verde maçã na folha inteirinha. Só que essa rosa aqui, as folhinhas dela estão todas secando, tá? Tem um sinalzinho de verde, mas ela tá secando. Eu venho com o pincel número 10 da Castelo. Ó, o pincel número 10 da Castela. De ladinho aqui, ó. Eu venho com o pincelzinho jogando tinta, ó. Venho aqui no meio, a tinta tá molinha. E puxo, ó. Puxei. Eu venho aqui, ó. De cá, puxando. Tá dando pra ver, gente? Quem estiver gostando dos meus vídeos, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever, bora animar. Vamos animar, pessoal. Ó, vim, joguei pra lá. E vim em cima do risco e joguei pra dentro, tá? Agora nós vamos jogar o siena natural. Vamos jogar o siena natural? Vou limpar o pincel, tá? Tô com o siena natural. Pego um pouquinho de tinta no cantinho do pincel. E nós vamos fazer isso aí. Vamos pintar essa folhinha. Ó. Vem aqui. Em cima aqui do risco, ó. Contornei aqui e puxo pra dentro, ó. Essa folhinha, ela tá secando. E puxo, ó. Vem em cima do risco e puxei pra dentro. Agora eu venho com mais tinta aqui no cantinho do pincel. Ó. No cantinho do pincel. Eu venho e faço isso, ó. E jogo pra lá, ó. Joguei pra lá. O siena natural. Ó. Joguei pra lá, ó. Essa folhinha, ela tá secando também. Não tá totalmente seca, tá? Ó. Voltei retocando em cima do risco, ó. Voltei e retoquei, tá? Tá dando pra ver, gente? Tá dando pra ver certinho? Aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar uma isquinha. Pegar uma isquinha aqui do... Do rústico. Ó. Uma isquinha do rústico. Com um pincelzinho menor, número 6. Ó. Eu venho aqui, ó. No meio da folha. Ó. E dou umas pinceladas, ó. Ó. Viu, ó. Agora vem no cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Vem em cima do risco, dando umas pinceladinhas pra dentro. Aí, as cores vai misturando, ó. Venho e puxo pra dentro dessa tinta. Vem em cima do risco e puxo pra dentro dessa tinta, ó. Viu? Vai pra lá. Pode retornar, ó. Joga pra lá, ó. Ó. Pincel de ladinho, tá, gente? Quando quer que faz esses riscos assim, ó. Vai com o pincelzinho sempre de lado, tá? Deu pra entender certinho, pessoal? Essa daí? Essa folha aqui, gente, eu não vou jogar o branco, porque eu joguei o verde maçã e o verde maçã é bem clarinho, tá? Deu pra entender certinho? Agora nós vamos na outra folhinha, ó. Vou lavar o pincel, que eu vou vir com outro verde. Agora eu vou vir com o verde musco. Ó. Agora é o verde musco, tá, gente? Ó. Verde musco com o pincelzinho número seis da Castelo. Castelo, ó. Eu venho e preencho, ó. Verdinho musco. Eu venho nessa folhinha. Ó. Preenche. Pode preencher. Eu vou preencher tudo com o verdinho musco, ó. 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 Venho. Pode preencher tudo, ó. Vem aqui, ó. Com o verdinho musco. Preenchi toda essa folhinha. Ó. Vem bem aqui pertinho da rosa. Tá vendo? Agora nós vamos jogar cor escura pra... Pra a folha ficar tipo assim, tá secando. Tá? Vou jogar agora, gente. Vou escolher uma cor aqui bonita. Vou jogar o verde pântano nela pra escurecer, tá? Jogar o verdinho pântano. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir com o pincelzinho número seis. O verde pântano no cantinho do pincel. Eu venho aqui no meio dessa folha e jogo pra cá, ó. Joguei pra cá. Pincelzinho de lado. Joga pra cá, ó. Ó. Escurecendo essa folha. Vem com o verdinho musco. Aqui, ó. Em cima do risco. Jogando pra dentro, ó. Joga pra dentro essa tinta e puxa. Joguei a tinta e puxei, ó. Tá vendo? Joga pra fora a tinta e joga pra lá, ó. Tá vendo? Venho fazendo assim. Pincelzinho de lado e jogando pra lá, ó. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer, gente? Agora, pessoal, eu vou jogar um pouquinho da cor escura pra ficar tipo que tá secando a folhinha, tá? Agora nós vamos jogar um pouquinho do rústico. Quem tiver o rústico, gente, pode jogar o sépia. Fica legal também. Pode jogar o sépia que fica bem bonito também, tá? O meu sépia, gente, eu não tô achando. Eu vou usar um pouquinho do rústico mesmo. Porque é a cor mais escura, assim, que eu tô tendo, sabe? Ó. Com o rústico. Com o pincel número seis. Eu venho aqui, ó. Contornando, ó. Essa folhinha, ela tá secando, ó. Pincelzinho de lado. Jogo pra dentro esse rústico. Vem aqui, ó. No meio da folha. E jogo pra lá, ó. Vai intercalando, ó. Vai jogando, ó. Tá vendo? Olha que bonito que fica, ó. Essa folhinha tá ficando... É, tá ficando seca. Limpo o pincel. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho do... Siena natural. Com o pincelzinho número seis. Eu vou vir aqui, ó. Vem de lado, ó. De ladinho, ó. Jogo pra dentro essa tinta, ó. Vem e joga a tinta pra dentro, ó. Tô com siena natural, tá, gente? Ó. Mais tinta no pincel. Siena natural. Eu venho aqui, ó. Em cima do risco, misturando essas tintas, ó. Viu, gente? Dá pra ver certinho, né? Tá dando pra ver? Deu pra ver? Joguei e puxei. Joguei e puxei, ó. Contornando, porque essa folhinha, ela tá secando. Tá? Ó. Tá secando. Tá? Quem quiser passar um pincelzinho mais fininho aqui, ó. Pra contornar, fica bem legal. Fica bem bonitinho, tá? Vou passar pra vocês verem. Que legal, ó. Pincelzinho número zero da Tigre. Gente, eu tô procurando aqui. Já achei. Ó, pessoal. Pincelzinho da Tigre. Esse aqui é o zero, tá? Ele é bem fininho. Aí, eu vou pegar um pouquinho do Siena Natural, com pincelzinho fininho, e venho aqui, ó. Em cima do risco, olha. Olha, gente, ó. Fica mais bonito o acabamento com o pincelzinho mais fininho, tá vendo? Ó, eu venho de novo. Ó, Siena Natural. Venho aqui, ó. Em cima do risco, puxando pra dentro. Ó, e a gente não tem segredo, tá vendo? Bem facinho essas folhas, né? Viu que legal? Bem facinho. Se quiser fazer nas outras também, ó, com o pincelzinho bem fininho, ó. Vem contornando e puxando pra dentro, ó. Vem e puxa pra dentro. Tá vendo? Ó, vem e puxa. Tá? Fica bem legal, né? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos fazer essas folhinhas do lado de cá, ó. Aqui tem uma aqui, gente, ó, pra fazer. Uma aqui embaixo, ó. Tá dando pra ver certinho? Tem uma folhinha aqui, ó, pra fazer. Peraí que eu vou... Tô ajeitando aqui as tintas pra ver qual que eu ponho. Gente, eu vou jogar o verde folha. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Verde folha. Vou preencher aqui, tá? Com o verdinho folha. Vai ficar bem legal também. Ó, vamos preencher com verde folha. Gente, vocês estão gostando da folhinha? Tá achando bonitinha, ó? Ó, tá bonitinha a folha? Vocês gostou? Ó, tá dando pra ver? Ó, a rosa vocês viram que vocês podem tirar o print e pintar de várias cores que vocês quiserem. Pode pintar na toalha de banho. Acho que fica bem legal, né, gente? Eu pintei no pano de prato, pessoal. Entendeu? Ó, gente, agora a tinta tá bem molinha. Eu tô com o pincel número 10 da Castelo. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e preencho com o verdinho, ó. Venho preenchendo com o verdinho folha. Esse é meu verdinho folha. E quem não tiver o verde folha, gente, preenche com o verdinho pistache que dá certo também. Fica bem legal, tá? Verdinho pistache, fica bem bonito, tá? Ó, preenchi, não preenchi? Agora eu venho aqui, ó, com o pincelzinho número 6. O pincelzinho número 6, ele é bom pra dar acabamento, ó. Pincel número 6 da Castelo, eu venho com siena natural, ó, siena natural. Pega um pouquinho do siena natural, vem aqui, gente. Aqui, ó, em cima do risco, ó, puxando essa tinta pra dentro, ó. Vem assim, ó, puxando a tinta, ó. Essa folhinha, ela tá secando também, tá? Toda se tá secando. Eu venho aqui, ó, em cima do risco, tinta do lado do pincel, puxando pra dentro. Contorna e puxa, ó. Contornei e puxei, ó. Vem fazendo assim com o pincelzinho de lado. Ó, pincelzinho sempre de lado pra fazer esses risquinhos, tá? Aí eu venho aqui, ó. Aqui, ó, por baixo da folhinha aqui. Tá dando pra ver, gente? Eu venho aqui, ó, ó. E jogo mais um pouquinho do siena natural, tá? Agora eu vou pegar o pincelzinho número 0. Tá vendo, gente, que facinho a folha, ó. Pincel número 0. Eu tô com o rústico, tá, gente? Ó, eu venho aqui e puxo um cabinho aqui, ó. Deu pra ver? Puxei o cabinho e venho aqui no meio, ó. Venho no meio. E venho fazendo assim, ó. Ó, o pincelzinho fininho. Eu venho e puxo, ó. Deu pra ver certinho? Vem com o pincelzinho fininho. Fazendo isso, ó. Dando uma contornadinha na folha. Joguei um pouquinho. Puxei pra dentro. Vem, ó. Ó, tá? Aqui é do ladinho da folha. Posso puxar também, ó. Jogo uns puxadinhos com rústico. Tá? Ó, o pincelzinho fininho, tá? Agora eu vou limpar o pincelzinho. E agora nós vamos pintar, gente, a outra folhinha, ó. Ó, agora vamos aqui nessa folha aqui, tá? Vamos fazer essas três folhas aqui, ó. Tá? Ó, uma, duas, três. Três folhinhas. Vamos pintar essa folhinha? Bora animar, bora fazer o de vocês também, tá? Gente, eu vou usar agora. Vamos ver aqui um verdinho bem legal aqui. Fica bem bonito. Essas folhinhas aqui vai ser verde mesmo, tá, gente? Aquelas ali é a folhinha que tá envelhecendo, que tá secando. Dessa outra rosa aqui, tá? Aí vocês viram, né? Ficou bonitinho, não ficou, gente? Ó, ó, as folhinhas que tava secando. Ó, as folhinhas que tava secando. Essa aqui também tava secando. Agora nós vamos pintar as verdinhas, tá? Bora animar, bora fazer de vocês também, tá? Vamos animar, né, pessoal? Não podemos desanimar, né? Ó, eu vou pôr um verde. Cadê meu verde pistache? Gente, eu tô procurando aqui. Verde maçã, né? Não, verde pistache. Ó, gosto muito do verde pistache também, ó. Tá? Ó, tô com o pincelzinho número 10 da Castelo e o verde pistache, ó. Tá dando pra ver? Agora eu preencho aqui, ó. Vou preencher tudo com o verdinho pistache. Ó, tô pintando essa folha com o verdinho pistache. Venho aqui e preencho essa também. Tudo com o verdinho pistache. Eu gosto muito do verdinho pistache. Pra fazer o fundo, sabe, gente, da folha? Eu gosto desse verde. Vou vim nessa folhinha também com o verdinho pistache, ó. Aí depois a gente vai contornando ela com outra cor. Ó, venho. Verdinho pistache. Contorno ela. Pode preencher todinha a folha, tá? Ó, preenchi tudo. A tinta tem que entrar no tecido, gente. Senão desbota na hora que vocês for lavando. Pode pôr bastante tinta pra não desbotar, tá? Ó, tá vendo? Tô retocando. A tinta tem que entrar no tecido. Porque senão ela não permanece. Ela desbota. Vai lavando o tecido. Vai lavando o pano de prato. Ela vai desbotando. Por quê? Porque pegou só por cima. Não pegou assim certinha, né? No tecido, né? Então, pessoal. Agora, o que eu vou fazer, gente? Tô continuando com o mesmo pincelzinho. Número 10 da Castelo, tá? Mas é o pincel que vocês adaptar, tá, gente? Ó, vou usar o verdinho pinheiro agora. Tô com o verde pinheiro no cantinho do pincel. Eu venho aqui, ó. No meio dessa folha, ó. Coloquei tinta no meio da folha, né? No cantinho do pincel. E vou puxar, ó. Ó. Jogando de lado, ó. Ó, de lado. Tá? Quem quiser deixar a tinta no cantinho do pincel. E vir assim com o pincelzinho de lado. Fica bonito. Porque faz esse sinalzinho aqui, ó. Ó, tá? Ó, tinta no cantinho do pincel. Vem girando o pincel pra dentro, ó. Tá? E aqui eu girei pra lá, ó. Vai girando pra lá, ó. Ó. Ó o pincelzinho pra lá, tá? Aí eu venho aqui, ó. Nessa outra folhinha. Faço a mesma coisa, ó. Pincelzinho pra lá. Pode ir de ladinho com o pincel, ó. Agora eu venho aqui, ó. Puxando esse verde pra dentro. Tá? Vou vir nessa outra folhinha aqui. A mesma coisa. Vem no meio. Giro e jogo pra lá, ó. Jogo pra lá a tinta, ó. Vem em cima do risco. E giro o pincelzinho pra dentro da folha. Ó. Vem assim, gente. Tá? Deu pra ver certinho, ó. Ó. Tá? Agora eu pego um pincelzinho mais fino, tá? Ó, vamos usar um pincelzinho mais fino. Então, o número seis é o mais fino, por enquanto. Ó, o pincelzinho número seis é castelo. Aí, o que que eu faço? Eu vou usar agora uma cor mais clara. Eu vou usar, gente, esse verde bebê, tá? Ó, tá dando pra ver certinho? Verde bebê. Pincelzinho número seis. Vem aqui, ó, no meio. Giro e giro pra lá, jogando a tinta, ó. Virei o pincelzinho pra lá, ó. Ó. Pra dar uma claridade, ó. Tá? Aí eu venho com o pincelzinho. Peguei tinta no cantinho do pincel e venho jogando pra dentro, ó. Ó. Joguei a tinta pra dentro, ó. Pincelzinho de lado, tá? Viu? Aí, pessoal, o que que eu vou fazer, ó? Agora eu vou pegar, gente, vou pegar outra cor pra dar um acabamento nas outras folhas. Deixa eu ver aqui um verde bonito. Agora eu vou usar o verde maçã pra dar um acabamento naquela folha. Ó. Verde maçã, que é bem clarinho, né? Vou vir aqui, ó. Pincelzinho número seis. Vou vir assim, gente, ó. Aqui, intercalando, ó. Jogando pra dentro essa tinta, ó. Ó. Vem com o verde maçã aqui no meio da folha. Ó. Meio da folha e jogo aqui, ó. Ó. Viu pra ver certinho? Aí eu vou jogar outro verde pra vocês verem qual que fica melhor. Aqui foi o verde maçã, aqui o verde bebê pra dar acabamento. E aqui nós vamos usar o verde, o verde folha. Vamos usar o verde folha, vamos ver se fica bonito, ó. Vamos ver que verde fica melhor. Esse é o verde folha. Ó. Tá aqui na tampinha. Peguei no cantinho do pincel. Pincel número seis da Castelo. Eu venho aqui, ó. No meio da folha e jogo pra cá, ó. Viro o pincelzinho pra cá, ó. Tá dando pra ver, gente? Certinho? Ó. O verdinho folha. Eu venho aqui, ó. No cima do risco e viro o pincel pra cá, ó. Ó. Ó o pincelzinho, ó. Viro o pincelzinho assim, ó. 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 Deu pra ver? Agora, pessoal, vou jogar uma esquinha de branco, tá? Bem um pouquinho branco, tá? Bem pouquinho. Não vamos jogar muito branco. Quem quiser, no lugar do branco, jogar um pouquinho de erva doce, fica bonito também, porque ele é bem clarinho, a erva doce. Ó. Peguei uma esquinha de branco no cantinho do pincel. Ó. No cantinho do pincel, eu venho com uma esquinha de branco, ó. Vem aqui, ó. No meio da folha. E dou uma jogadinha de branco, ó. Bem pouquinho, ó. Do outro lado também. Bem pouquinho, ó. Pincelzinho de lado. Ó. Nessa aqui, eu vou jogar o erva doce pra vocês verem se fica melhor. Aí, pra vocês falarem pra mim que o álcool vocês gostou mais. Se é com erva doce, se é com branco, se é as folhinhas envelhecidas, né? Vocês comentem aí, gente, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo. Ó. Vem aqui no meio com um pouquinho de erva doce. Esse aqui é o erva doce, tá, gente? Ó. Joga um pouquinho de erva doce pra lá, ó. Ó. E vou vir aqui um pouquinho, ó, intercalando, ó. Ó. Deu pra ver certinho? Tá vendo? O erva doce é bem clarinho. Aí, ó. O erva doce, gente. Mostra pra vocês. Tô tampando aqui, senão vai derramar. Ó. Erva doce. Eu acho bem bonito o erva doce. Aí, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma gotinha, tá? Vamos fazer uma gotinha nessas folhas? Eu vou fazer só nessas duas aqui, tá? Vou pegar um pouquinho de verde pinheiro. No pincel número zero. Ó. Faz uma sombrinha. Aqui também, ó. Ó. Faz uma sombrinha, tá? E vem com o branco. Agora eu vou vir com o branco, ó. Vem assim, ó. Contornei. Ó. Pus um pinguinho. Vem aqui, ó. Põe um pinguinho. Ó. E faça assim. Eu girei o pincel. Um pouquinho de branco pra fazer gotinha, ó. Deu pra ver certinho? Ó. Vai ficar assim a nossa gotinha, gente. Pessoal, quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever, bora animar. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.